O Coquinho aqui na Fazenda Boa Vista. Fazenda Bom Jesus. Bom Jesus. Bom Jesus. O que houve com o cachorro Coquinho, seu Manovinho? Ah, o Coquinho. O Coquinho, ele amanheceu de manhã. Amanheceu pra anteontes. De manhã, ele com o pé no ar, não punha o pé no chão. Não podia pôr o pé no chão. E inchado. Pensei até que fosse briga. Tivesse brigado com algum cachorro aí. Mas aí quando eu fui verificar não era. Era a cobra. Era a cobra. A cobra mordeu? A cobra mordeu ele. Tinha mordido ele. Aí eu falei, é. A cobra pegou o Coquinho. Aí eu fui verificar direitinho. Já estava bem inchado ali o tornozelo. Não estava grosso o tornozelo. E aí eu fui ver. Achei aonde a cobra picou. A tesoura era no quarto, em cima pra cima do tornozelo. No quarto. E aí eu peguei. Falei, é cobra mesmo. É cobra mesmo. Ficou que era cobra. Estava sangrando um pouquinho. Eu abri o pelo dele ali. Aonde entrou o dente. Fica quieto. Aqui onde entrou o dente da cobra foi ali. Foi ali. Está inchado ainda? Está inchado ainda. Aqui no quarto. Está ali a tesoura e o sinal do dente da cobra. Onde está lambendo. Onde está lambendo. É. Deixa ele lamber um bocado. Ali o local. É ali. Onde a presa entrou. Olha lá. Ali. Foi ali. Olha lá. Está ali. Ali. Bem aí, né? Bem aqui. Bem aqui ali. Está marcado mesmo. Está grosso aqui. Mordeu aqui. Aí eu abri ali. Ali. Pode ver que está. Aí sai. Está a tesoura ali. Aí. Peguei e falei. Bom, a solução aqui agora é cuidar e tratar. Dar o remédio, né? Fui lá e peguei o cipó. Remédio é o mato? É. Mato. É um cipó? É uma erva. Como é que chama? Erva largato. Lagarto? Erva largato. Aí fui lá e peguei a erva largato. Trouxe. Cozinhei. Vou tentar ver se ele toma com leite. Para não ser preciso pegar ele à força. Colocar o remédio para a boca abaixo. Aí ele tomou com leite. E adiantou, senhor? Adiantou. Foi formidável. Foi bom. Ele já estava deitado? Não queria comer, né? Não queria comer. Estava deitado, arriado. Tremendo. Já estava com febre. Dando tremura. Estava dando tremura, com febre. Tremura? É. Tremendo. Tremendo. E aí tem febre. E não conseguia quase nem levantar mais. Fazia força para levantar. Não conseguia levantar. Então aquele devido está doendo muito. Aí eu dei o remédio a ele. Tomou com leite. Durante o dia. De vez em quando foi repetindo. Aí ele tomou umas três vezes durante o dia o remédio. O chá com leite. Pronto. Quando foi no outro dia ele já estava melhorando. Então esse cipó é bom mesmo? Bom. É muito bom. Moldida de cobra? Moldida de cobra. Cipó lagarto? É. Erva lagarto. Se morder o animal e a pessoa cuidar direitinho, logo, imediatamente, não morre não. Morre não. Pronto a mão. Chama o coquinho ali para a gente ver a perna dele. Ele está mancando aí. O coquinho está mancando aí. Ele está mancando. Quando acontece isso assim, se for um local fácil de colocar uma gema de ovo frito, fritar ele até ficar bem duro e marrom o pano, é muito bom. Puxa o veneno. A gema do ovo puxa o veneno para fora. O veneno sai pela cesura. Entendi. A gema do ovo fica, chega aqui no outro dia, chega e fica preta. Vim ver lá do mato, eram umas 11 horas do dia, e quando chegou aqui no curral, o que eu vi, ele estava com a inchação, que ele estava andando com a mão aberta. Uma inchação com a mão grossa, que estava com a mão aberta, quase nem podendo andar. Mordida de cobra também? Mordida de cobra. E eu fui verificar, era mordida de cobra. E aí eu peguei logo e fiz o chá também, do cipó. Mas o boi bebeu o chá? Bebeu eu, mas o Geraldo derrubamos ele no curral ali, derrubamos ele com a corda, e amarrado na cintura dele, derrubamos ele. Verdade, Geraldo? É, eu e o Geraldo. Derrubamos ele e demos o remédio a ele. Meio litro de chá. Eram as 6 horas da tarde que eu fui dar o remédio a ele. Botou gema de ovo? Também. Aí ele tomou o chá, aí coloquei a gema do ovo em cima da cesura, que foi mordida ali na junta da mão. A gema do ovo frito, em cima da cesura, enrolei um pano, emmarrei. Ficou durante a noite preso no curral, até no outro dia, no outro dia que eu fui tirar o pano. O pano estava com aquele sangue preto e misturado com veneno. Chegava e estava fedendo. Que isso? Chegava e estava fedendo. Estava catingando, estava fedendo. A gema do ovo estava preta, por causa do veneno. Que isso? Já estava roxa. Então a gema do ovo puxa o veneno. Puxa, puxou o veneno todinho. E deu o chá também do cipó de lagarto. Outro chá de novo no outro dia de manhã, mais outro chá, para a boca abaixo. Meio litro de chá. Pronto. Depois soltei ele para o boi. Salvou o boi. Salvou. Já saiu atrás da mãe dele, foi para o pasto, já foi pastando, mancando e pastando. E eu vigiando ele durante o dia, que eu soltei no outro dia de manhã, vigiando ele durante o dia, tomando conta. E ele pastando e pronto, dali ficou bom. Aí eu troquei ele a troco de outro, maior, para cruzar as vacas e o cara apanhou ele. Deu dez, faltou dois quilos para dez arroba. Então salvou o boi, o cipó de lagarto. Salvou o boi. E a gema do ovo, a mordida de cobra. A gema do ovo em cima da cesura e o chá da erva lagarto. E a erva lagarto, salvou o boi. Tá bom, seu manezinho. Até a próxima, hein? Obrigado. Fala, seu manezinho. Achou o cipó? Esse aqui é o cipó. É o cipó, a erva lagarto, que é o remédio da cobra, contra a picada de cobra. É um cipó, né? É um cipó. Esse aqui é um cipó. A folha. É, a gente pega um pouco desse cipó e cozinha bem cozido, faz o chá e aí a hora que esfriar dá pro animal. E a pessoa deve tomar só isso ou deve ir pro hospital? Não. A pessoa não aconselha a pessoa, o ser humano, tomar o chá, não. Esse aqui não aconselha, não. É muito forte. É, pode não dar certo, não dá certo. Não dá resultado, né? Não dá resultado com o ser humano, é diferente do animal. Então tem que ir pro hospital também, né? Só se ela estiver isolada num lugar. Só se estiver isolada num lugar difícil de... De acesso, né? De acesso, é. Aí pode tomar um chá. Então dá uma rama, né? Dá uma rama. A pessoa pode, pra adiantar, pra adiantar o tratamento, o tratamento pode colocar uma gema de ovo em cima da cesura. Ah, tá. E marrar um pano em cima pra segurar ela um pouco e aí procurar o recurso. A gema de ovo não tem problema. Agora o chá eu não aconselho que tome. O chá não, porque o ser humano é diferente do animal. Tá certo. Mas o animal, se a gente dá, salva logo o animal. Não é o primeiro, não. Já tem salvado o deserto. Tá bom. Falou.